Eu vou jogar agora um pvp aqui no 100c e esse modo novo aqui do pvp tá bem interessante ele não lançou hoje nem ontem nem nada do tipo mas eu tava meio em Narnia né então se você tava também igual eu você vai ver aí que tem um modo novo onde o jogo te apresenta de três em três opções de cavaleiros aí você vai escolhendo até completar dez esses são os que eu escolhi né de acordo com o que o jogo apresentou e também faz isso com os cosmos você escolhe e aí você faz um monta uma formação e entra para luta eu já joguei aqui quatro onde eu perdi uma ganhei três só que tá bem divertida então resolvi gravar um pouquinho aqui eu não sei como se tem como dar replay mas eu ganhei uma agora muito divertida partida vamos ver se eu vou ter a mesma sorte ou então como eu comecei a gravar vai começar a dar tudo errado né pode acontecer também mas vamos ver aqui que tá bem louco esse modo aqui a primeira primeiro dia que eu joguei e eu montei essa formação aqui a irmã na shaolin tá bem roubada nesse modo de jogo vamos ver o que vai dar se tem alguém que ainda não sabe os personagens já vem o pato né ele já vem todos com certo padrão o padre habilidade também você só escolhe qual é cavaleiro e qual o cosmo avançado dele aquele central de resto é tudo na sorte maluco e aí eu prestar atenção aqui vai eu esconder isso aqui ó eu podia escolher entre poseidon e adios mas acabei optando pelo poseidon já que ele é um pouco mais um pouco não bem mais versátil né aí eu peguei ele mas tinha um art lá também pra mim não dei a sorte de vim com uma marinha e eu não sei se é impressão minha mas ela tá bem vantajosa de se utilizar aqui nesse modo não dei sorte de pegar ela vai maluco não tem tempo a perder não pode logo habilidade e aí o meu bolso cara já tem esse maluco maluco eu não tô tendo muita sorte de controlar os cara com yoga não não peguei nenhum e nenhum o camo é mas seria interessante se tivesse que é bom eu vou jogar marinho tenta puxar a marinha aqui é já não deu certo mas beleza pelo menos minha escolha foi correta só que brincou de barba ali não dá nada e já tá tranquilo hein e eu quero marcar o marco e ó tentar eliminar o mais rápido possível essa acertou que isso caramba esquecido o maluco e a prestando atenção que sabe né mas ela já vai para vala só tranquilo e ela é muito chato isso que torna ela boa né e você vai morrer e o meu caramba está bem cansado aqui meu e o game e acho que eu fiz alguma coisa errada e quer dizer e aí ele sai de novo opa agora foi eu sei esconder ele mas eu acho que já vai dar a rodada da lança agora eu fiquei meio confuso aí eu não quis gastar a lança então ele tem dois atos já sabe que isso não vai dar muito certo né uma vez eu consigo é beleza impedir já que o é muito chato cara esqueci o nome dele é que ele ia me impedir de atacar ela diretamente ela só ser justiça então vai em unha área mesmo que aí não tem erro não consegui lançar o misto é que você já era é que eu tentei atacar ela meu Deus do céu Brinquei de barba agora. Toma, pode vir, não tem ninguém. Adis de novo cara. Não, ele vacilou não ter lançado Adis antes, só que ele também não tinha como né, tava complicado. Silenciou, não vou conseguir atacar ali. Ah, então vai esse mesmo. Caramba, machucou ali. Mano, ela ainda tá viva. Grande erro. Ele tá de boa, tá safe. Nossa, que cara burro, velho. Não deu em nada que ele tinha feito lá atrás com o meu Yoka. Meu Deus do céu. Rebeleza, Yoka. Agora eu vou te dizer, maluco. Jogou que sabe. Meu Deus. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. E azo como sempre? É nada. Eu não entendo porque ele deixou meu Adis, meu Adis. Nossa, agora eu viajei. Meu Poseidon livre pra atacar em área, mano. Tem Demência. É claro que eu ia matar a sacerdotisa dele. Mas que loucura foi essa. Ela renasceu, mas dessa vez é a última vez. Ela não vai passar muito. Eu desculpe. Mas não. Eu não vou te ver. Não vá. Não me decepcione. É, me decepcionou. Seu vacilão. Azo como sempre. 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 Não puxou nada. Ver se não representa cirígio. Escapa 10 que eu quero ver. is Tô pensando que não sabeia. Não sei o que estou pisando na bola não, ele também está dando uma bobeada, hein? Lembrando que ainda tenho aqui o meu simidez de afrodite. Tecnicamente... Ah, não tem nada que fazer de um atalho. Eu não lembro do que a pessoa tem um atalho. O que a pessoa tem que me enviaria? A pessoa tem um atalho. Não tem um atalho. Que tal! A pessoa tem um atalho! Você tem uma atalho! Essa pessoa tem um atalho! Você tem um atalho! Música Foi um atalho! Ele não tem um atalho! Agora o líder do silêncio! Finalmente! Agora não é possível, ele vai usar. Oh, aleluia! Mas não era sem tempo, né mano? Eu queria ter tido a sorte de trazer um Xion para a batalha aqui. Eu queria com certeza utilizar ele. Morra! Hades! Já era! Não, foi fácil, foi fácil. Vou jogar mais as duas aqui, senão vai ficar muito longo. Depois eu só vou trazer o resultado aqui, beleza? Valeu! Bom, foi isso aí. Ganhei um novo título e descobri uma coisa. Usem Pandora. Meu Deus, cara! Perdi a última por causa de uma Pandora e um Gold Yoga e não tinha nem como fazer nada, mano. É RGG! Próxima vez que eu conseguir uma pra mim, né? Se o jogo me der pra escolher, eu vou usar ela. Aí se eu ganhar todas, eu vou trazer aqui. Porque mano, não tem condição, velho! Recuperando 80k de 3 ou 4 personagens. Não tem como ganhar disso, não. Mas valeu, falou e até a próxima! Tchau, tchau!